É, meus amigos, o mundo dá muitas voltas e numa dessa, o cara de sapato hoje é um cara extremamente bem sucedido no MMA, tanto esportivamente quanto financeiramente, enquanto que o Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, não sei a situação financeira, mas muito provavelmente é bem abaixo aí do seu compatriota e a sua situação esportiva é muito abaixo. E por que que eu tô falando disso aqui? Por que que eu tô fazendo essa comparação? Pelo simples fato de que, pra quem não se lembra, o Paulo Borrachinha meio que criou uma rivalidadezinha ali com o cara de sapato quando os dois estavam no UFC, falava que o cara de sapato ia ser demitido, que o cara de sapato era um lutador medíocre, aquela coisa toda, e que não aceitaria o desafio. Pra quem não se lembra, o cara de sapato desafiou o Paulo Costa e o mesmo recusou, porque se achava lá no alto, era muita coisa aí para o Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, e hoje o que que acontece? O cara de sapato tá fora do UFC e o Borrachinha está no UFC, a maior organização de MMA do planeta. Dito isso, então o Borrachinha tava certo? O Borrachinha é mais bem sucedido esportivamente? Não é mesmo? Vamos lá, não é bem assim que funciona. A vida fora do UFC, e esse caso aqui, é uma grande prova disso. Por quê? O cara de sapato é campeão da PFL, ganhou um milhão de dólares por ter sido campeão lá, acho que mais dinheiro do que o Borrachinha deu na sua carreira inteira, pelo menos pelas reclamações que o Borrachinha faz, me leva a crer que ele não chegou no seu primeiro milhão de dólares ainda. Não é possível que ele já atingiu essa marca e vive reclamando de dinheiro. Enquanto que o Paulo Costa tá no UFC, é sim uma organização de MMA e tudo mais, mas vem de duas derrotas seguidas, sendo que uma na luta pelo cinturão ele foi totalmente humilhado de todas as somas aí pelo Adesanya e não acredito, por exemplo, que o Adesanya faria o mesmo com o cara de sapato. Tudo é questão de jogo, não tô falando que o cara de sapato seria favorito, não seria, mas com certeza iria desempenhar uma luta mil vezes melhor pela questão do encaixe técnico. Mas enfim, e a derrota pro Mavi Vettori, ele não bateu peso, ou seja, ele tá sem moral nenhuma com a empresa e vive xingando o Dan White e a organização. Agora ele vai fazer a sua última luta do contrato contra o ex-campeão peso médio, Luke Rockholl, e em caso de derrota, muito provavelmente o Dan White nem vai renovar. E caso renove, ele não vai passar nem perto de ganhar tudo aquilo que ele achava que merecia, que na minha opinião não merecia. Não atingiu o patamar ainda pra tá reclamando dinheiro. Então sim, meus amigos, o mundo dá voltas. E numa dessas voltas aí, uma baita duma lição pra cima do senhor Paulo Borrachinha. Porque o cara de sapato tá fora do UFC, tá na PFL, mas tá com muito mais grana, muito mais resultado esportivo, é campeão de uma boa organização de MMA, enquanto que a gente vê o Borrachinha aí no limbo, em caso de derrota, podendo até ser desligado do UFC ou se mantido, vai continuar aí com o mesmo salário, ele não tem poder de barganha nenhum. Se eu pudesse escolher uma situação pra mim, eu escolheria um bilhão de vezes, sem pensar a situação aí do cara de sapato. Mas essa é a minha opinião, agora eu quero saber a sua. O que você pensa em relação a tudo isso? Você concorda comigo? Você discorda? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto, valeu e até mais. Tamo junto, valeu e até mais.